Paz profunda a todos, gratidão eterna pela presença. Que o nosso bondoso Mestre Jesus, que é a essência que nutre e norteia a nossa consciência, que o grande arquiteto do universo, a quem chamamos Deus, possa encontrar em nossas consciências a ambiência necessária para semear a boa nova do Cristo em Espírito verdadeiro. E que as nossas mentes, como mecanismo de expressões da nossa consciência, possam encontrar também a ambiência necessária no contexto, nesta amorável instituição que nos acolhe, para que estas terminações mentais se conectem com a espiritualidade que nos amparam neste momento, para que possamos juntos, nesse processo de criações mentais, construir uma nova realidade. Começamos ontem a falar do poder mental, que é a nossa capacidade criativa em ação. E o pensamento como expressão da consciência, traz desta consciência forças intuitivas, regidas ou gerenciadas pela vontade, que é a maior de todas as potências da consciência ou no espírito. E conforme este conteúdo trazido da consciência para a manifestação na mente, estas manifestações na mente é que chamamos de pensamentos, a nossa capacidade criativa. Então, a mente como laboratório é uma emanação da consciência. Nela, a inteligência dá as diretrizes. O pensamento como capacidade criativa se prontifica. A imaginação o auxilia a dar forma ao que se pretende. Os sentimentos levados a efeito dão vida àquilo que está sendo criado. A palavra verbalizada ou mentalizada dá movimento e a atitude vai dar direção. Mas antes de começarmos o nosso diálogo, gostaríamos de agradecer imensamente os nossos musicistas, porque a música, segundo o Leão Deni e o Espírito Rossini, é a médium da harmonia. E a harmonia é a lei que governa o cosmos. No entanto, aqueles que prestaram atenção perceberam que eles estavam expressando o Evangelho em espírito verdadeiro. A música tem duas vezes o poder da oração, segundo Santo Agostinho. Onde a oração não consegue atingir o objetivo, a música de boa qualidade atinge o seu intento com mais eficiência. De modo que, quando nos colocamos como medianeiros de nossas próprias consciências e da harmonia do universo, esses efluvios conscienciais que emanamos, quando atingem o plano mental, transformam-se em múltiplas cores. As cores, ao toque das nossas emoções e sentimentos nobres, transformam-se em vibrações. As vibrações se transformam em sons, e esses sons, que propagam-se através da estrutura do ar, chegam nessa cortinazinha que divide o ouvido externo do ouvido médio, chamado tímpano, dependendo da sensibilidade da educação destes tímpanos, nós registramos a mensagem conforme for endereçada pelos musicistas. E se encontrar a harmonia no martelo, na bigorna, no estribo, vai arremessar esta informação para o ouvido interno. E dependendo do labirinto, dos super sutis cílios, pode projetar isso para o íntimo da estrutura cerebral e embarcar na glândula pineal e viajar pelas emoções, pelos nossos pensamentos, pacificar a própria mente e terminar na essência de nossa própria consciência. E quando vem de lá para cá, o que nós chamamos de gratidão, aí nós aplaudimos os músicos. Aplaudem! Pra eles! Então, o aplauso, o aplauso é a nossa gratidão por ser agraciado pela música que no processo terapêutico, a Quinta Sinfonia de Beethoven, por exemplo, levado a efeito às experiências em laboratório, ela tem o poder de dizimar um terço das células cancerígenas, deformar o segundo terço e, por minha conta, botar o terceiro para correr. Porque quem vê a metade, um terço da sua família morrer e a outra metade ficar deformada, no mínimo, sai na carreira. Estou falando de experiência própria. Agora, músicas como as Quatro Estações de Vivaldi, essas verdadeiras obras-primas, a Nona Sinfonia de Beethoven, até a Décima Incompleta, o Bolero de Ravel, nos auxilia na cura de todas as doenças. ou qualquer música que traga uma melodia harmônica, uma letra com conteúdos enobrecedores e, principalmente, interpretadas por corações amoráveis, carreiam para dentro do nosso psiquismo referências ou referenciais para que nós possamos desentulhar as nossas mentes e começar a pensar de forma diferente. Mas, conforme Allan Kardec, em Obras Póstumas, não pense que é a Bíblia, não é a Bíblia, mas de Kardec. Poucos conhecem. Que é a sétima obra desse compêndio. Então, ele fala da fotografia e telegrafia do pensamento. E narra o autor. Antes de falarmos do pensamento, necessário se faz falar dos fluidos, que é o seu próprio veículo. Agora, antes de falar dos fluidos, necessário se faz falar do laboratório, que é a mente. Agora, antes de falar do laboratório, melhor falar da causa da mente, que é a própria consciência. E se viajarmos nesta obra, começando pelo Livro dos Espíritos, percebemos que a consciência é a síntese de todas as nossas vivências. Para Joana de Angeles, na obra Encontro com a Paz e a Saúde, a consciência tem quase a idade do universo. Agora, se vocês souberem quantos anos tem o universo, não estou falando do Big Bang, não. O Big Bang tem de 13 o universo do Big Bang, da teoria proposta pelo Big Bang, ou por Stephen Hawking, estudando a criação de um universo, essa tem de 13 a 15 bilhões de anos. Mas Joana de Angeles falou do cosmos, da criação. Então, a consciência tem quase a idade do universo. Amanhã nós vamos minuciá-la, ou tentar pelo menos um pouquinho, porque três horas de fala, que é o que nós calculamos mais ou menos, ou um pouco menos, porque vai ter um intervalo, a gente vai tocar de leve em algumas coisas. Mas vamos, pelo menos, ter uma noção mais exata do que temos ao nosso dispor, ou do que somos através dos milênios. De modo que, se essa consciência tem quase a idade do universo, só o corpo biológico para a autora, na obra citada, já tem quase 4 bilhões de anos. Só o corpo físico. E eu pergunto a vocês, vocês conhecem o corpo de vocês? Quem manda é vocês ou o corpo? Num grande número de situações. Vocês dormem a hora que querem? Quantas horas querem? Porque horas de sono não garantem repouso. Assim como quantidade de alimento não garante nutrição. Vocês sabem disso. Agora, como eu me preparei para o sono, pode fazer a diferença. Onde eu quero estar? Com quem eu quero estar? O que eu quero estudar? O que eu quero trazer para melhorar as condições do meu dia no amanhã. E, ao mesmo tempo, onde eu estou na hora da alimentação? Onde está o meu pensamento? Como estão as minhas emoções? Porque a vibração de um único pensamento, não apenas expulsa, pode desintegrar a matéria em todas as dimensões, segundo Emmanuel. Ou pode recompor a matéria em todas as suas dimensões também, dependendo do teu teor vibracional. Então, a consciência para Allan Kardec é o Deus que construiu o corpo, que nós chamamos também de Espírito com E maiúsculo. Ao mesmo tempo, a energia vitalizadora que esse Espírito vai usar, esse com E maiúsculo, é o Espírito com E minúsculo, que é a matéria-prima do cosmos, segundo o astrofísico Arthur Stanley Eddington, Eddington, na obra A Natureza do Mundo Físico. Então, quando formos pensar, são esses elementos que chamamos de princípios inteligentes do universo que virão ao encontro do nosso pensar. Leão Denis em O Grande Enigma. Nós é que vamos gravar nestes elementos que compõem a estrutura do fluido universal, conforme consta na questão 29 do Livro dos Espíritos, e vamos transformá-los ao toque da nossa inteligência, dos nossos sentimentos, em matéria mental. E para Gúbio, o instrutor de André Luiz, na obra Libertação, a matéria mental é sempre composta de seres vivos incontáveis, em processo de evolução nos quadros do universo sem fim. É essa matéria mental que, se soubermos lidar com ela, gravando nelas as nossas propostas, é que vamos criar, segundo Emmanuel, os infracorpúsculos, os elementos componentes do mundo subatômico, elaborar novos átomos, novas moléculas, novas células, para a construção dos novos tecidos, para a composição de veículos mais aperfeiçoados ou saudáveis, se quisermos nos curar. Porque até onde me consta, Deus não criou doenças. Criou? A lei não é de punição, mas sim de evolução. Se eu me equivoco, a lei me convida a refazer o caminho. E não é punição. Eu não prestei atenção, andei distraído, agora, como no meu caso, não prestei atenção na primeira série do primário, porque é o único conhecimento que eu tenho acadêmico, não prestei atenção, no final do ano eu ganhei uma nota bonitaça, vermelha, 4,5. Tenho até hoje a minha prova, o meu caderninho, e etc. Está guardado. Que é uma coisa de estimação, não é verdade? Mas quando precisei, de fato, porque eu estava no exército, e para fazer um curso de mecânica e motorista, eu precisava da quarta série. Aí eu tive que ir para a escola. Eles fizeram um teste. No primeiro dia fizeram um teste, para ver se eu tinha algum conhecimento. E eu passei com nota 10. Então, no segundo dia, eu já estava no segundo ano. Fizeram outro teste, eu passei com nota 10 outra vez. Fui para o terceiro ano, no terceiro dia. No terceiro dia fizeram outro teste, passei raspando, porque até hoje eu assassino a gramática, atropelo os verbos. passei com nota 8 e alguma coisa. No quarto dia, eu estava no quarto ano. Como eu não podia fazer uma outra prova, eu tinha que ficar pelo menos dois meses na escola. Com dois meses, eu decorei todos os modos, tirei nota 10 em tudo, não entendi nada, e levei o diploma para me fazer o curso. E entendi o suficiente de mecânica, porque eu já era motorista, e agora tinha um cabedal maior. E em outros momentos, minha esposa falou, faça o supletivo do primeiro grau. É mega cena, quem já jogou na mega cena? Uns quadradinhos, eu preenchi aquilo lá, eliminei 7 das 8 matérias, só numa tacada. Só fiquei devendo história. Decorei os modos de história, sem entender nada, tirei as notas, peguei o diploma. Depois, faça do segundo grau. Eliminei 9 matérias, das 12, na primeira. E depois, decorei as outras duas, química e física, e só estudei biologia. Não sei porque eu entendi tudo. Não sei por quê. Por isso que eu tenho essa facilidade quando fala-se de biologia, porque eu lembrei que sabia. Então, tenho os diplomas, mas não tenho o conhecimento. O conhecimento é o que eu acesso da minha consciência nos meus últimos 8 mil anos de estadia. no planeta Terra para fazer alguma coisa de nobre e útil para a minha evolução e para o meio que me receberam com tanto amor. porque ser convidado a retirar-se de um planeta como fomos a maioria de nós por rebelar-se e não acompanhar a evolução do contexto como a encapela não é tão simples. ser degredado. lá tínhamos corpos lá tínhamos corpos que volitávamos quase como Superman. E aqui vestir corpos de primatas. basicamente de primatas quando chegaram aqui. Gigantes no conhecimento porque até hoje a ciência busca e já admite-se duas hipóteses da construção das pirâmides. porque a rocha está a 300 quilômetros de distância em média. como que transporta 5 toneladas sem equipamentos. Então a mente desses moços era tão poderosa e ainda é que eles desintegravam a rocha lá e reintegravam os elementos cá e já no formato e na medida porque o máximo que se admite em toda a aferição que fizeram que se achou de cálculo de engenharia foi 6 milímetros. numa das pirâmides da base até o topo. Como se fosse erro de cálculo. Com certeza a Terra deveria ter cedido-se nesse caso. Ou por túneis dimensionais nos quais neutralizamos a força da gravidade. E essa informação ou essas são de Miramês. E eu não vou discutir com um capelino que na época de Jesus já era o jovem rico que não teve a coragem de desprender-se de seus bens. Mas quando veio da Espanha para o Brasil que recebeu o segundo convite só 1.600 anos depois aí ele nem voltou na Espanha ele mandou procuração venda tudo divida com quem quiser e por aqui eu fico para a nossa felicidade. Então que mente é essa que nós temos que nós podemos desintegrar estruturas do nosso próprio corpo como passamos por alguns processos cancerígenos desintegrar tumores sem quimioterapia. Que mecanismo é esse que num processo de infecção a gente consegue debelar a situação pacificando as bactérias harmonizando os vírus porque não são eles que criam as doenças. vírus bactérias ultravírus micróbios vermes são elementos que formam 90% da massa do nosso corpo e foram criados para sustentar o nosso corpo de acordo com o cientista Luiz Pasteur e Claude Bernard e também o cientista e médico da medicina espiritual Ramatiz. se não são eles que criam as doenças quem é que as criam? Nós. É a nossa desarmonia mental o desgoverno das nossas emoções a perturbação dos pensamentos a inteligência em desalinho é que dilacera esses elementos e eles se rebelam contra nós. Dor por exemplo é a rebelião das células ou energia parada. como acupunturista nós podemos aliviar a dor de alguém com as agulhas mas são as agulhas mesmas que desbloqueiam os meridianos os nadis ou a energia do terapeuta porque como terapeutas nesse sentido colocamos o nosso dedinho nos pontos desbloqueia muito mais rápido que com agulhas e quando colocamos o dedinho do paciente quando ele quer se curar desbloqueia mais rápido que o próprio terapeuta e quando colocamos a mente do paciente no processo segundo Bezerra de Menezes ele desbloqueia muito mais rápido que com seus dedinhos será que o que está no cristianismo é fato? Estamos à beira do poço morrendo de sede? Temos em nós um médico no próprio corpo que se não perturbarmos o seu trabalho ele cura o próprio corpo conforme André Luiz em Mecanismo da Mediunidade? Estamos à beira de armazéns abarrotados morrendo de fome à porta conforme está no hinduísmo? Trazemos em nós um amigo oculto que desconhecemos? Veja a informação de Leão Deni Aprendei a abrir a folhear a ler o livro oculto em vós o livro das metamorfoses do ser ele vos dirá o que tem de sido e esse livro é a consciência e o que sereis? Ensinar-vos-á o maior dos mistérios a criação do eu pelo esforço constante e a ação soberana que no pensamento silencioso faz germinar a obra e segundo vossos aptidões vosso gênero de talentos far-vos-á pintar as telas mais encantadoras esculpir as mais ideais formas compor as sinfonias mais harmoniosas escrever as páginas mais brilhantes realizar os mais belos poemas Leão Deni e se a teoria não ele conseguiu acessar isso por isso pede para que façamos o mesmo e a obra mais complexa de sua lavra é o problema do ser do destino e da dor que ele recebeu sentado embaixo de uma árvore em duas horas como se fizesse um download numa internet fibra ótica de mil mega mais ou menos porque para baixar ou pode ser até de cem mega hoje com duas horas já te baixa um livro mas organizar as ideias não é tão simples porque coletar as informações de mais de mil e setecentas obras foi fácil agora cruzar as informações e pegar e achar e colocar esses endereços em onde está a informação gastou mais tempo do que o estudo para o livro que foi mais de vinte e cinco anos de estudo mais de oito anos para dar forma de livro e depois só agora ele foi lançado em dois mil e treze só agora na oitava na nona edição nessa aqui ainda não está pronta na nona edição que o livro vai ficar pronto ele está mais ou menos organizado mas tudo isso inicialmente eu encontrei na minha própria consciência e depois na consciência de outros mestres e nas obras que são vivas os livros são seres vivos vocês sabem disso se não fosse como Chico Xavier colocava a mão em cima de um livro sem abrir e lia o livro e falava com o autor do livro o que tinha no próprio livro como que pode ser porque se tudo é vivo o livro é feito de moléculas e moléculas são feitas de átomos e átomos são aglomerados de forças vivas que nasceu da matéria mental que é composta de seres vivos incontáveis que nasceu de um fluido que nós chamamos de fluido universal que é um fluido vivo que tem a sua base estrutural o espírito como princípio inteligente do universo tudo isso parece muito estranho não parece? mas veja como fica simples de vez em quando vocês comem uma vez por semana uma vez por mês porque nós temos uma lesma folha ela é ao mesmo tempo um vegetal e um animal ela existe é o elo entre o reino vegetal e o animal como animal ela come tudo que tem direito em duas semanas acha que o mundo vai acabar e manda ver num único elemento de uma única alga e o resto do ano ela faz fotossíntese nós já não fomos uma porque que quando queremos emagrecer não fazemos processos semelhantes o reino vegetal basicamente só transforma a luz em alguma coisa e esse indiano que eu falei ontem com 90 e poucos anos que não come e não bebe nada desde os 11 anos de idade ele só vive de luz e de ar o ar traz para o corpo como eu disse mais de 70% de tudo que necessitamos para viver agora dependendo do pensamento dos sentimentos nós podemos transformar o ar no veneno de vez em quando não parece que falta o ar a gente fica meio asfixiado basta lembrar o que estamos pensando naquele momento será que estamos falando da vida alheia e hoje era dia eu não falei ontem mas eu falo agora hoje era o dia de eu ensinar para vocês fazer bruxaria ou melhor magia negra e a mais potente querem aprender? e vocês sabem que todos nós espíritas somos macumbeiros isso só que nós praticamos segundo o doutor Sérgio Felipe a boa cumba não a má cumba essa não somos nós essa já fizemos em outros segmentos mas ainda ensinamos quem quer fazer magia negra a fazer quer fazer feitiço é a crítica a matiz então quando você critica o outro você está enfeitiçando a vida do outro quer fazer magia negra é quando você fala da vida do outro e quer destruir o outro isso é a pior magia negra segundo o Ramatiz e nós nunca fazemos isso na verdade nunca comentamos da vida alheia então nunca fazemos magia negra e nunca enfeitiçamos a vida das pessoas tentando falar do que ela tem de negativo será que a vida está toda equivocada e Deus tirou férias porque ele é onipresente ele está em tudo ele é onisciente sabe de tudo e é onipotente poderia mudar tudo se alguma coisa estivesse errada quando eu olho para você que age de uma maneira que eu não aprovo porque eu criei uma medida e se você não agir dentro da minha medida você está equivocado urubu está com o cardápio errado você comeria o bife do urubu será que ele comeria o seu e eu estou falando de experiência própria nós capturamos um e ele vomitava o tempo todo quando a gente chegava perto aí um amigo biólogo falou estamos vomitando de nojo de você do seu cheiro agora se você começar a apodrecer aí ele vai achar o máximo porque ele vai se servir mas ele tem nojo do nosso cheiro como nós teríamos nojo de comer o seu bife você comeria um bife em decomposição mas imagine alguém comendo só carne ela vai levar setenta e duas horas nos seus intestinos e vai ficar um pouquinho pior do que o bife no urubu de um certo tempo para frente após 24 horas e a maioria não vai servir para nada agora se eu como carne e trago pelo menos fibras nem preciso trazer o carboidrato fibras eu já vou acelerar o processo para menos de 24 horas agora se eu mastigo a carne de 30 a 80 vezes até desatrelar as moléculas das células os átomos das moléculas e mergulhar no mundo subatômico com o meu pensamento conforme nos ensina Ramatiz na alimentação agora eu extraio o evangelho a vitalidade que está no átomo porque o evangelho como nós vamos ouvir amanhã à noite ele está em tudo mas não vou entregar o ouro agora deixa para amanhã é uma chantagem mesmo então vamos bem na câmera lenta no corpo físico segundo Joana de Angeles na obra desperte e seja feliz conforme colocamos no livro no capítulo 10 nós temos um médico interno às nossas ordens ou às ordens da mente esperando só o comando como soldados aguardam o comando do comandante ou como pedreiros aguardam os traçados do arquiteto estão prontos e além disso uma farmacopéia com recursos inesgotáveis no corpo que eu comecei a dizer ontem daqui a pouco vou tentar esclarecer e ao mesmo tempo Allan Kardec na sexta obra porque quem pensa que a segunda obra é o livro dos médiuns não consultou a bíblia do Kardec aqui a segunda obra é o que é o espiritismo de 1858 a primeira de 1857 a terceira que é o livro do médio de 1860 1861 o evangelho que seria a quarta 1864 é isso mesmo estou fazendo de propósito e não vou falar as datas mas a sexta obra a Gênese a sétima daqui obras póstumas e na obra a Gênese ele fala que o nosso perispírito tem neles ou temos nele uma fonte permanente de energias ele é um aglomerado de fluidos individualizados o mesmo fluido que quando transmutado forma os átomos do corpo físico então tanto o corpo físico quanto o perispírito pertence a esses fluidos inesgotáveis nos quais estamos mergulhados dentro dele e no evangelho segundo o espiritismo se eu direcionar a minha vontade para o bem eu posso aglomerar uma porção qualificá-lo com as minhas virtudes e construir moléculas saudáveis conforme também está na obra a Gênese temos na mente uma fonte inesgotável e inestancável desses fluidos André Luiz evolução em dois mundos mecanismo da mediunidade e várias outras obras também com André Luiz temos na consciência a soma de todas as nossas vivências e um link da consciência com o cosmos que nós chamamos de centro coronário que nós vamos falar amanhã no seminário que só ele tem 972 virtudes compondo a sua realidade e virtudes são seres eu não disse ontem são entidades para nos conectar com o cosmos ou transformar a nossa essência consciencial em pensamentos e o pensamento já é algo muito denso porque ele se transforma a sua materialidade em átomos mas dependendo do que eu quero construir ele transforma-se em hormônios porque eu posso estar encarnando uma virtude para pacificar ou aprimorar o corpo ou construir este fluido para recompor os tecidos se eu sei fazer isto eu faço de dentro para fora primeiro se eu não sei eu vou importar tecnologia e nós vamos nos alimentar por que será que Jesus disse-nos que nem só de pão vive o homem a boa leitura é alimento a música é alimento a oração é alimento e várias outras situações que chegam até nós através dos nossos sentidos aquilo que olho eu fixei o meu olhar eu estou alimentando a minha própria mente amanhã nós podemos se aqui não tiver a obra vinha de luz nós vamos trazer a lição para lermos antes da palestra e vocês vão perceber na lição que tem pessoas que torturam durante séculos as suas mentes com energias deprimentes só para despertar a piedade alheia adoecendo seus corpos Emmanuel outra se alimenta da maledicência da fofoca e tudo isso para manter as suas emoções perturbadas quando nós temos ideia do que é isso um simples copo de refrigerante traz tantas toxinas para dentro do corpo que gastaríamos 32 copos de água com pH de 9 para jogar para fora a toxina de um copo de refrigerante e estou falando dos mais simples tem uns que são mais corrosivos ainda o refrigerante e poderia falar de todos eles ao mesmo tempo só que o pensamento é muito mais tóxico se negativo do que todos eles e a palavra muito mais poderosa do que os pensamentos e os sentimentos também mais poderosos do que eles e menos do que as palavras agora pensamentos sentimentos ideias palavras são entes vivos que ficam em torno de quem os cria Eurípides Barçanufo a palavra maldita pode matar não só secar uma pimenteira mas matar até uma pessoa dependendo do que se diz por isso que crianças adoecem facilmente quando os pais começam a brigar ou começam a fofocar ou leituras deprimentes músicas deprimentes as crianças adoecem facilmente e nós pensamos que é uma doença física quanto na realidade é uma doença psíquica moral emocional ou espiritual a terapeuta Ana Jaisi diante de uma situação que requeria a sua presença uma criança doente e quem é que não se comove com a criança enferma se nos comovemos com adultos às vezes ferozes quando estão enfermos nós nos compadecemos agora imagine uma criança e ela percebe porque naquele momento segundo ela ela não tinha ainda clareza o que era vidência e o que não era o que era encarnado ou o que estava desencarnado e ela entra na casa e percebe uma casa suja uma lama fétida nas paredes no piso ela acha aquilo estranho mas percebendo que os dois esposo esposa estavam num processo de separação e vai na direção do quarto onde estava a criança mas quando ela chega no quarto a cama estava cheia de lama e a criança toda é lameada falou tem alguma coisa que eu não estou entendendo porque não fazer a faxina na casa já que eles estão brigando pode até ser mas a cama a criança e ela percebe que tinha água estranha e começa a orar começa a criar mentalmente uma ambiência saudável e começa a magnetizar do piso ao teto e percebe que foi limpando-se a criança a cama as paredes o piso e começa tudo ficar luminescente e os próprios jovens ou jovem casal começa a perceber algo diferente como o fizera Beethoven quando chegou aquele casal de amigos brigado de mal um com o outro e ele ante a indignação de ambos um foi se queixar do outro ele fez de conta que não ouviu e pediu que ele sentasse que ele ia tocar uma música e naquele momento brotou dele a sonata ao luar e ele começa e a música vocês percebem para quem executa com amor com a alma que toca com tanta suavidade que como se fosse quebrar as notas e quando ele termina olha para trás os dois que tinham sentado a uns dez metros de distância emburrado um com o outro virado as costas estavam abraçados e chorando e ela começou a orar e percebeu isso começando a acontecer na vida daquele casal e na vida da criança então criações mentais nós podemos criar a paz ou o tormento quem assistiu a obra ou o filme a partir da obra Nosso Lar de André Luiz quem assistiu lembra que num dado momento ele vem visitar a família e quando encontra um concorrente ocupando o seu lugar ele deu vontade de torcer o pescocinho dele e assim que teve aquela vontade ele voltou para o umbral sem sair do lugar então o umbral não é um lugar é um estado de consciência algo semelhante também percebera a sua santidade o Papa João Paulo II porque na última encíclica ele derrubou por decreto o céu e o inferno como lugares mas estabeleceu estabeleceu ambos como estados de consciência se eu estou em paz com a minha consciência eu estou no céu ou no paraíso que eu criei mesmo estando no meio do abismo no meio de mentes ou corações enlouquecidos mas se eu não tiver em paz com a minha consciência eu posso estar no meio de pessoas harmoniosas estou no inferno particular que eu criei elas alegres felizes e eu me queixando de tudo então vamos fazer duas perguntas quem é que nasce primeiro o ovo ou a galinha é a primeira e quem começa a encrenca ou a situação os sentimentos ou o pensamento tem certeza então vamos na primeira quem nasceu primeiro o ovo ou a galinha é claro que foi a galinha e vocês sabem disso e a coisa é tão perfeita que Deus ou o Cristo como arquiteto porque está sobre a responsabilidade dele porque é criação do Cristo ou dos porque está no plural não está lá na Gênesis de Moisés façamos o homem até onde eu sei tudo que existe são expressões de Deus ou tudo que existe é Deus porque está nele mas ele poderia faça o homem mas está façamos então os Cristos responsáveis pelo sistema solar trabalhando em equipe façamos o homem a nossa imagem e semelhança e no caso da galinha criou um belo ovário por meio do qual ela produz os seus ovos e criou um ovário atrofiado para que serve um ovário atrofiado quando você estirpa o ovário que produz o atrofiado se transforma num testículo e 10% das galinhas de todas as espécies transforma-se em galo André Luiz evolução em dois mundos ou um sapinho você castra o bichinho ele vira sapa ou 7% das espécies de todos os peixes quando a família está em desequilíbrio tem mais machos do que menos mais fêmeas do que machos fêmeas se transformam em machos e equilibram a coisa se desse para fazer aqui porque parece que o homem está meio escasso mas tem alguém querendo ser mas tudo bem mas quando morre o líder do cardume que normalmente é o espécime mais saudável no sexo masculino e se a mais saudável for uma fêmea ela tem uma semana para transformar o seu sexo de feminino para masculino e assumir o cardume isso é um fato eu tenho a filmagem e tem todo o processo agora quando Deus cria uma lei perfeita ele sendo a perfeição absoluta não não me impõe me convida vezes incontáveis a encarnação quando eu não atendo o convite do amor a dor pode me convidar mas na realidade ela não convida ela exige que eu faça alguma coisa ou eu faço ou a coisa não fica legal se eu tiver encarnado eu não mudo então eu levo o seu corpo você fica sem corpo porque o corpo não é teu e no livro dos espíritos na primeira obra desse livro dessa enciclopédia na questão 258 narra que somos nós que escolhemos as nossas provas não foram os espíritos que nos impuseram e na questão 558 escolhemos com um duplo objetivo para evoluirmos individualmente e contribuirmos para a harmonia do universo e na obra vida e sexo com o espírito Emmanuel sexo o mecanismo é espírito com e minúsculo princípio inteligente do universo e vida porque eles vão gerar ou transformar se nem vida a serviço da harmonia a serviço da felicidade e da harmonia do universo o sexo o mecanismo então qualquer coisa que eu queira construir com o meu sistema reprodutor visando a minha felicidade e a harmonia do universo é permitido agora a energia sexual como recurso da lei de atração quem quiser saber a lei de atração é só ler a questão 888a na obra o livro dos espíritos na primeira obra desse livro a atração é a lei de amor para a matéria inorgânica que começa na nossa mente então a energia eu escolho o corpo masculino e os meus pais escolho o feminino eles mudam a estrutura biológica por fora Joana de Angeles e eu nasço com órgão genital masculino e dentro feminino porque é a minha proposta e agora o que que eu faço um simples peixinho muda de sexo ou um sapinho uma galinha será que o humano baseado em Camille Pramarion a morte seu mistério volume 1 em certas situações basta a mentalização para criarmos um órgão novo então eu posso criar um órgão novo e não ficar em conflito com o meu corpo não posso? agora se eu não sei disso eu vou mutilar o meu corpo com hormônios e vou deformá-lo e jamais com todo respeito cada um é livre para fazer o que quer até certo ponto jamais o cientista doutor e mestre em psiquiatria doutor Jorge Andréa quem lembra morreu com 101 anos há pouco tempo pouco mais de um ano ele estudou a energia sexual no espírito na alma encarnada por mais de meio século nunca encontrou um casal com o mesmo sexo feliz encontrou um casal com o mesmo sexo tendo prazer no ato sexual ou na relação mas encontrou muitos casais do mesmo sexo que não tinha ato sexual plenos almas afins cada um faz o que queira só que não esqueça que o corpo não é nosso e se eu escolhi uma proposta e me rebelo contra a proposta e nós temos muitos seres confliteados crianças que após um diálogo com suas consciências elas repensaram refizeram a programação e 80% das crianças quando agimos como terapeutas transpessoais recuperamos os conflitos ou pacificamos os conflitos sexuais e adultos também que temos vários mas se o adulto quiser relacionar-se com o ser por ser a sua opção sexual ele pode a escolha é dele mas sabendo de uma coisa ele vai ter no atrito de corpos apenas prazer sensório e como eu tenho amigos porque isso é baseado em pesquisas longuíssimas e aí por que que você deixou de relacionar com o ser masculino me decepcionei e com o ser feminino ficou pior porque as maiores estatísticas de espancamento é quando tem duas pessoas do mesmo sexo vocês sabiam disso não estamos pregando nada porque o espiritismo é contra nada estamos dando a oportunidade ao ser que está em conflito com a sua sexualidade através dessa capacidade criadora do seu pensamento criar uma situação nova ele pode inclusive em alguns dias transformar um corpo totalmente masculino num feminino sem hormônios nenhum porque ele pode criar os hormônios segundo André Luiz agora sabendo que ele está mudando o seu processo encarnatório para melhor se ele percebe que vai fraquejar como ser feminino ou como masculino agora se ele descambar para a prostituição para a promiscuidade ele está indo para o abismo estou falando de experiência própria então é compreensível a pessoa por interferência dos pais ou por rebeldia porque eu estou a dez encarnações num corpo feminino e de repente volto num corpo masculino então eu trago características femininas e agora vou animar um corpo masculino então eu posso ter alguma sensibilidade como um jovem chamado Francisco de Paula Cândido alguém lembra quem é? Francisco Cândido Xavier não tinha gestos femininos porque antes era uma alma feminina então nasceu num corpo masculino teve conflitos sexuais? teve quase enlouqueceu mesmo sendo o Chico Xavier ele andava quilômetros para extravasar a energia que quase o enlouquecia e alguns amigos ainda querendo desviá-lo da proposta porque se ele casasse qual a pessoa que encararia ombrear com ele tal empreitada ou um Divaldo Pereira Franco quem aceitaria adotar mais de 600 filhos? se aceitaria? se aceitar nós vamos nos casar agora porque a Vilma caiu fora desse negócio de 600 eu não aguento se fosse uma meia dúzia até 15 como minha mãe mais de 500 netos então ele tem gestos femininos não tem? porque não existe mais polaridade masculina e feminina no corpo mas as duas iguais então quando desenvolvemos a afetividade no mais alto grau por tudo e todos desenvolvemos o nosso lado masculino estando no corpo nosso lado feminino estando no corpo masculino ou a mulher como a jovem senhora que era a esposa de um dos músicos da Lavra de Beethoven não vou arriscar dizer se era Bá se alguém lembrar então ele tinha a alma feminina para compor as obras primas que compôs e ela tinha a alma masculina ela num corpo feminino com a alma masculina para gerir os negócios tratar o dinheiro ser o sargentão se fosse o caso e ele tinha a alma feminina num corpo masculino mas na hora do relacionamento ele agia como masculino e ela como feminino mas na hora da gerência da atitude severa ele dócil e ela enérgica temos queiramos ou não as duas polaridades queiramos ou não eu escolhi transformar a energia sexual na energia que conserta corpos começando por consertar o meu que eu detonei por uso inadequado da própria energia consorciei-me com alguém que já tinha tal energia educada porque do contrário não conseguiria pacificar o rebelde sem causa e no ato sexual por amor a consciência de um através das criações mentais porque o sexo queiramos não ou nós ou não ele começa no pensamento ou nos sentimentos e eu passo perto de alguém dependendo do que o meu sentimento registrou eu começo a pensar nas minhas fantasias o sentimento na maioria das vezes registra o primeiro e me convida a pensar depois mas quando o sentimento nobre domina a razão a inteligência a coisa fica legal quando o sentimento enobrecedor mas se for um sentimento perturbador da energia deseducada imagina o furacão que pode virar o corpo de uma pessoa se olhar para outra pessoa que lhe interessa do sexo oposto ou não imagina o que ele vai criar e tente imaginar um casal no qual no casal um lá em Minas Gerais a gente fala o nome mas é quase um palavrão então eu não vou falar que o fulano fez xixi fora da bacia pular a cerca fica mais simpático né e eu já vi acontecer da mulher suicidar-se porque o marido relacionou com a outra pessoa porque a pessoa que aceita um relacionamento sabendo que a pessoa é consorciada com alguém ela é um pouquinho mais desequilibrada do que propõe o relacionamento então ele vai trazer o energismo desequilibrante para o relacionamento com a sua esposa e aquilo vai permeá-la porque ela está inocente se desarma e faz por amor e ela vai sendo perturbada por aquela energia e entra num processo depressivo sem saber tanto o homem quanto a mulher já viam acontecer as duas coisas então no ato sexual nós estamos criando alguma coisa se for por amor a afetividade nos gestos nos toques segundo Joana de Angeles mesmo sem o ato trocamos energias qualificadas onde um pode curar o outro num abraço um toque um aperto de mão mas quando trocamos os hormônios físicos pode observar a moça tem um corpo escultural ou às vezes o moço também agora só porque casou a gente tem que desleixar o hormônio de um pode deformar o corpo do outro isso é um fato vocês já viram isso acontecer quando os ambos estão equilibrados por mais que a mulher tenha um dois cinco filhos o corpo dela não se deforma mas se ela faz a opção por não conceber e o espírito encarnante rompe os bloqueios os preservativos seja qual for e fura o esquema e chega e ela rejeita o seu corpo pode deformar-se inteiro mas se ela está com o corpo todo deformado sabendo que o encarnante lhe fornece todas as espécies de células-tronco para que ela possa construir um novo corpo ela faz como fez a jovem Andréa de Arasatuba que ao gestar a Heloísa porque ela já estava com a cirurgia marcada para extrair o útero com o processo avançado de endometriose e liomas pedimos para suspender já que ela queria conceder na semana seguinte ela engravidou da Heloísa que forneceu a ela a energia suficiente e ela consertou o útero curou-se da endometriose o pai curou-se de uma doença autoimune está tudo sob controle e ela bela e harmoniosa e agora já está preparando para ter ou conceber o segundo filho então quando a mãe sabe disso se ela almeja receber alguém pelo ato de amor sabe que se ela ou ele ou ambos forem homofóbicos o que é que eles vão gravar no psiquismo dessa criança porque nós começamos a engravidar quando desejamos quando criamos as imagens imaginando conceber ali começou a gravidez da concepção quando o espermatozoide liga-se ao óvulo a partir dali durante os nove meses ou mais porque não são nove meses pode ser até 44 semanas o espírito aprende dez mil vezes a mais ele pode encarnar-se comprometido com a sexualidade com a tóxico mania usar tóxico e criar as dependências se o ventre se a mente se ambos estiverem em harmonia eles curam esse espírito antes mesmo dele nascer da dependência química ou desse desequilíbrio mas se eu quero um espírito um filho honesto e sou desonesto aquele centavo que você errou no troco eu não te devolvo ser desonesto desviando um centavo ou um trilhão é a mesma coisa se eu quero que ele seja trabalhador e sou um peso morto para a sociedade é isso que eu estou gravando na matéria que está compondo o corpo físico e o perispírito porque nós engravidamos segundo André Luiz em Missionários da Luz a partir do décimo terceiro capítulo perispiritualmente só depois de receber no ventre perispiritual é que mais tarde vamos ter o ato sexual para gestar falei de filhos e de vários conflitos que já passamos por eles e com experiência própria compadecendo de incontáveis seres que estão em conflito com a sua energia criadora porque a energia sexual é a energia criadora na essência chamamos de evangelho na expressão chamamos de amor na relação chamamos de energia sexual a mesma energia força vitalidade vida então agora vamos para as nossas gestações nas suas placentas mentais você cria ou nós criamos a cada 24 horas 95 mil pensamentos nós gestamos capacidades criativas em ação dependendo da emoção da virtude que eu quero encarnar porque o pensamento é a capacidade criativa a inteligência lhe conduz a imaginação busca os elementos para dar forma o que eu vou encarnar nele é que vai dar vida a docilidade a compaixão por exemplo eu quero perceber o sofrimento alheio eu não quero mais dar a roupa para você vestir porque isso não é caridade eu não quero mais lhe fornecer uma cesta básica somente porque isso não é caridade eu não quero aliviar a sua dor periférica porque isso não é caridade eu não quero mais lhe dar um copo d'água somente porque isso não é caridade isso é um dever moral agora a caridade é te dar um copo de água para saciar a sua fede é um dever e depois te ensino a fonte ou visto nu e ensino a ele como ganhar a roupa ou alimento faminto e depois te ensino a ganhar o seu próprio pão ou alivia suas dores com oração com a bioenergia e depois passamos a ele a bola Jesus falou que a sua fé ou a fé é que cura ele nunca afirmou eu curei alguém então isso está na obra de Emmanuel luz no caminho o capítulo chama-se dever e caridade e a beneficência verdadeira é aquela que prepara o nu para a aquisição da própria roupa o pedinte para a aquisição do próprio pão o sedento a buscar a sua própria água e o enfermo a curar a si mesmo isso está na obra do Espírito Carlos está no nosso livro também que faz parte da equipe de Miramês que é um pupilo de Francisco de Assis e se formos falar que é uma das virtudes do Cristo o próprio Chico de Assis então se alguma coisa em nós não está de conformidade com essas três coisas que eu vou dizer agora e a obra tem o nome já que convida a reflexão perturbações espirituais Manuel Filomeno de Miranda em um dado momento ele narra viver é um fenômeno biológico viver viver bem que é um maior número que quer isso quer viver bem é a busca do prazer seja ele do corpo das emoções prazer seja sensório ou não quer apenas o prazer agora bem viver é conforme as diretrizes do Evangelho fazer a outra que gostaria que me fosse feito e eu quero encarnar em mim a piedade para despertar em mim a sensibilidade para enxergar o sofrimento alheio e me transportar para dentro do ser que está sofrendo porque a piedade como virtude tem essa função eu olho para alguém e percebo o seu sofrimento e num relance sem pensar porque a piedade bem sentida é amor está no Evangelho segundo o Espiritismo amor é devotamento devotamento é esquecimento de si mesmo o esquecimento de si mesmo é a virtude e piedade por excelência quando eu mergulho a minha consciência no universo do outro eu percebo o seu sofrimento percebo o seu desequilíbrio se eu tenho capacidade para auxiliá-lo eu vou agir com paixão o exercício da compaixão me permite ver no outro o que falamos ontem no início e hoje já falamos se o encarnado se todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem em si mesmos e nós vamos mostrar a esse ser que sofre a força que ele traz em si mesmo a autoconfiança me capacitou me qualificou para que eu entrasse no abismo do outro sabendo que por mais que eu esteja no pântano como uma flor de lótons eu transformo o pântano mas ele não me transformará agora se eu sou pântano também se eu já sou joio e não quero ser trigo vou me misturar e agora eu saio de dentro do outro e crio as condições para que ele exercite os seus potenciais isso é amar não é fazer pelo outro então num casal amar o outro não é dar a ele o que ele quer é criar as condições para que ele aprenda a amar-se quando eu me amo eu saro de todas as perturbações Joana de Angelis garimpo de amor a cura pelo amor o amor e cura quando eu amo alguém eu alivio as dores quando ele passa a amar ele sara de todas as coisas quando eu oro por alguém eu envio forças e estímulos quando esse alguém ora ele recebe diretamente da fonte os benefícios então criações mentais eu posso ser despertado numa situação pelos meus sentimentos enobrecedores ou não se não for enobrecedores eu começo a julgar a criticar a condenar eu vou fazer a bruxaria o feitiço a magia negra a maledicência o mal não merece comentário em tempo algum André Luiz agenda cristã quem comenta o mal contribui para a sua expansão evangelho segundo o espiritismo se algo vem à tona desejando julgar o outro eu lembro de Jesus a mesma medida que você usar será usada contra você com o mesmo peso que você pesar o outro e ele após fazer um análise dos nove mandamentos de Moisés que nunca foram dez são nove como as dez leis morais nunca existiram no leito dos espíritos existe nove a décima lei é a síntese das nove propostas por Allan Kardec e consta em Joana de Angelis na obra no rumo da felicidade tal explicação sintetizou em apenas um mandamento o amor a Deus que está dentro e depois conforme eu amo esse Deus que é a minha própria consciência que o próprio Cristo e Deus está ali também por extensão eu amo todas as coisas conforme me ama ou parece que nem assim deu muito certo então ele falou deixa isso de lado deixa para outra etapa um novo mandamento eu vos dou amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado então agora não tinha como negar porque ele estava fazendo e ensinou como então faça a outrem o que gostaria que ele fizesse e consta aqui na questão nove três dois do livro dos espíritos porque os maus tem tanta influência sobre os bons porque na questão quatro cinco nove a pergunta foi esta os espíritos influem sobre os nossos pensamentos na maioria das vezes são eles que nos conduz porque tanta porque os maus tem tanta influência sobre os bons questão nove três dois porque os bons são tímidos o dia que eles quiserem eles dominarão e na questão meia quatro dois não basta não fazer o mal é necessário fazer o bem questão nove sete quatro nós sofremos por quatro motivos pelo mal que fazemos fruto da nossa ignorância pelo bem que deixamos de fazer pelo mal que não fazemos mas eu insufro você a fazer do qual somos causas voluntárias ou pelo mal que resulta do bem que deixei de fazer eu tinha o prato de comida você pediu eu não dei e você morreu de fome na esquina porque você não tinha mais forças criações mentais como eu comecei a dizer ontem tudo que colocamos na mente como Allan Kardec define em obras póstumas na última obra deste livro esse pensamento e a informação está também na revista espírita e no evangelho segundo o espiritismo com menos informações do que tem em obras póstumas quando eu penso quando eu começo a arquitetar um pensamento nobre eu me conecto com todas as minhas vivências com tudo que já fui e com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos e ele desafia nós calcule a força de um pensamento bem arquitetado porque eu estou em conexão com tudo que eu já fui e com tudo que serei porque eu no meu caso eu estou no passado o meu futuro é capela eu vim de lá e minha consciência não está em capela está em outros lugares também porque eu sou um multiverso eu existo em todas as partes no cosmos como tudo e todos também eu me conecto com tudo que já fui lembra a leitura de Leão Denis com tudo que já fui com tudo que serei me conecto com todos os seres dentro de um mundo o nosso planeta terra todos os seres em todas as frequências com todos os planetas dentro do sistema solar os 26 planetas são 26 tiver a dúvida pergunte a Camila Flamarion tem planetas ainda em formação e tem planetas tão evoluídos em relação a Júpiter que não se enxerga com os olhos humanos agora imagina de 200 a 500 bilhões de sistemas solares multiplicados por 10 porque a nova cifra da ciência só dentro de uma galáxia imagine de 120 a 200 bilhões de galáxias multiplicadas por 10 só dentro de um universo imagine os infinitos universos só dentro de uma dimensão conforme a última teoria de Stephen Hawking antes de partir agora imagine estudando 26 a 50 dimensões só para entendermos os átomos que compõem o sistema periódico que ele falou se não estudarmos de 26 a 50 dimensões não entenderíamos os 92 ou 118 119 elementos ou 120 poucos que já existem 92 naturais e os demais artificiais e eu sei vocês também sabem que as dimensões são infinitas e nós nos conectamos com tudo isso e André Luiz narra dirija um homem para o pensamento de doença de imediato a moléstia lhe atende com todas as características dos maus estruturados pelo pensamento enfermeço e a sua mente se conecta com outras mentes em igual ressonância ele começa a carregar a energia e constrói a doença nele mas o contrário também acontece dirija um homem segundo Joana de Ângeles para não ser infiel ideias enobrecedoras planos de futuras ações benéficas são portadores de energias equilibrantes ideias e planos que recompõe os complexos campos celulares harmoniza-os e aumenta-lhes a produtividade ideias são vários pensamentos somados planos são várias ideias em conexão então ideias enobrecedoras planos de futuras ações benéficas são portadores de energias equilibrantes porque coloca o evangelho em ação e constrói a realidade que harmoniza os tecidos celulares ou recompõe os tecidos celulares harmoniza-os e aumenta a produtividade e veja como é o indivíduo deve concentrar-se numa visão saudável projetando-se no tempo vendo-se daqui a pouco em condições de equilíbrio vendo-se recuperados assumindo as novas responsabilidades ou desenvolvendo as atividades que pretendem setar e vamos terminar com quase uma visualização porque agora está na moda o jejum intermitente que a maioria está fazendo e não sabe o que é eu deixo meu corpo seis dias sem comer as células vão quase enlouquecer as organelas dentro delas idem e a partir de seis horas as organelas mais fortes começam a comer as mais frágiles e a desintoxicação celular mas se eu fico doze horas dezoito ou vinte e quatro e não sei agora as células mais fortes começam a comer as mais fracas e aí adoecemos mesmo mas se eu sei que no interior dos microtúbulos tem aqueles microvórtices de energias que essa energia mental que eu estou idealizando sem lápis de tempo ela leva o conteúdo da mente ao íntimo desse microtúbulo e esses microtúbulos é o universo mental da célula e eles se reúnem e quando se reúnem formam os centríolos e os centríolos são os construtores de qualquer organela inclusive da célula nova então eu deixei de dar ao meu corpo o refrigerante estou dando água o melhor dos alimentos se não fosse o meu corpo não era mais de dois terços água o plasma do meu sangue não era noventa e cinco por cento água ou a parte líquida do meu sangue não era pelo menos cinquenta e cinco por cento dos elementos mas sendo que desse elemento líquido que é o plasma nele noventa e cinco por cento é água cinco por cento apenas são minérios vários elementos que nós chamamos de nutrientes pensem quando pensamos sem lapso de tempo interagimos com o sistema sanguíneo porque as hemácias não tem núcleos elas obedecem o sentimento e o pensamento de quem está arquitetando alguma coisa e elas gravam no seu psiquismo as informações e entrega as informações juntamente com o oxigênio para a consciência celular então quando pensamos criamos esse plasma sutil que é que é a exteriorização de nossa consciência em forma de pensamentos enriquecido pelas nossas virtudes e se eu durante as seis horas eu construo os átomos conforme está no livro dos médiuns transformo em alimentos ou em medicamento eu estou dando as minhas células não o pão físico mas o pão espiritual nem só de pão vive o homem ou vive o corpo se eu sei fazer isto se eu não consigo só com o pensamento eu posso incrementar a minha respiração eu coloco uma boa música que modula a estrutura do ar que eu vou respirar qualifica esse ar segundo a música altera o teor vibracional e agora com o pensamento enobrecedor eu não estou trazendo um simples ar porque o ar é um medianeiro de qualidades indescritíveis e o evangelho está no ar segundo o caindo eu estou trazendo para dentro de mim além do que eu estou pensando enriquecendo o ar o energismo que a natureza nos oferta conforme a minha proposta de vida o ar e se a coisa ainda não deu certo não acalmei o corpo o suficiente uma gota d'água na palma da mão basta uma gota d'água e numa gota d'água tem tudo que existe no universo também e eu começo a girar o dedinho no sentido horário potencializando aquela gota d'água imaginando que através dela eu estou em conexão com o cosmos carreando para dentro de mim porque numa única gota d'água num dado momento Gibran Calil Gibran e colocamos no livro também existe tudo que existe nos oceanos tudo mas ele foi estudar depois e percebeu que num único dos dez mil átomos que a constitui tem tudo que existe na terra e Joana de Anjos estudando o átomo na outra obra num único átomo tem tudo que existe no universo e se não der certo um pouquinho mais de água e comece a esfregar as mãos assim um está no sentido horário e o outro no antiorário eu estou potencializando e ao mesmo tempo dispersando o energismo que me perturba se ainda não deu certo enche a mãozinha de água jogue no rosto nós pacificamos o corpo de uma forma tão fantástica com simples lavar o rosto ainda não deu certo o corpo está enlouquecido banhe-se o alimento nutre ele acalma ele pacifica as emoções não deu certo leia as boas leituras enriquece a mente acalma as emoções e estimula o progresso ouça as músicas acompanhando as letras viaje medite ore a oração é o mais potente mecanismo de planificação segundo o mais perfeito orar a iluminar-se de dentro para fora não mais o pedi e obtereis o batei e abrir-se e vos há o buscar e achareis não mais o simples louvar nem pedir nem agradecer sem entender porque Emmanuel narra louvar é quando reconhecemos na máxima de Jesus meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também sede vós outros meus imitadores ele narra louvar é na ação se tudo trabalha o que é que eu posso pedir trabalho e agradecer é trabalhar então eu pedi bênçãos oportunidade de trabalho no bem segundo Ramatiz e Emmanuel e trabalhar para Joana de Ângeles é agradecer é se comprometer fazendo aquilo que eu gostaria que acontecesse na minha vida pensar sentir falar e agir imaginando o corpo a mente o emocional tudo que eu gostaria isso dá tão certo que a ciência médica desenvolveu as visualizações para auxiliar os atletas a quebrarem seus próprios recordes lembra do jovem Ayrton Senna para os de mais idade eu já estou completando 60 esse ano vocês que tiver mais ou menos um pouco menos lembra de Ayrton Senna mas não faz tanto tempo assim não ele visitava o circuito memorizava a mente era fotográfica tirava uma fotografia num quarto em penumbra ele ia meditar imaginando fazendo a volta perfeita sem um único erro se ele fizesse mentalmente no outro dia ele saia no primeiro lugar e se ele saísse em primeiro dificilmente porque às vezes ele saia no último e chegava em primeiro e os atletas estão visualizando e os cientistas narram quanto mais detalhes eles colocarem lembra do jovem nas Olimpíadas que no salto com vara trouxe a medalha de ouro para o Brasil ele nunca saltou àquela altura nem nos treinos mas ele pensava o que minha avó vai pensar de mim se eu perder esse negócio e a concorrente saltava ele imaginava tantos centímetros acima colocava e até ela esgotar a última tentativa e ele ficar com a melhor marca não sabemos o poder que temos então pensar na verdade que acreditamos sentir a verdade que estamos pensando falar a verdade que estamos sentindo e viver a verdade que estamos fazendo é a maior terapêutica que eu conheço a começar por isso que eu vou dizer agora e encerrar a nossa fala pedindo a vocês que se acalmem expirem expirem suave doce serenamente não precisa apagar as doces inspirem doce suave serenamente sabendo que a mente com a proposta viaja para o interior das células e reprograma-as em milésimos ou sem lapso de tempo não precisa nem milésimos de segundo e lembremos de Jesus assim vos dizia aos antigos olho por olho dente por dente eu porém vos digo ore pelos que vos persegue e calunia faça o bem a quem lhe deseja o mal ame quem te odeia se eu não desejar o mal para o outro conforme o evangelho segundo o espiritismo eu já estou amando de alguma forma por mais que ele se julga meu adversário se eu desejar o bem quando ele está desejando o meu mal eu já estou amando ou imunizando-me contra o aparente mal e se eu orar eu estou iluminando-me de dentro para fora e se esta onda for imantada do amor incondicional ninguém resiste o contato do verdadeiro amor o ser mais perverso mais incrédulo mais refratário cede mesmo a contra gosto porque o amor incondicional de Mahatma Gandhi que antes era violento e após conhecer as bem-aventuranças os doze primeiros versículos do quinto capítulo do evangelho de Mateus o sermão do monte se compõe do quinto sexto e sétimo capítulo mas para ele as doze propostas de mudança bastou os doze primeiros versículos pacificou-se e por extensão e por amor ao Cristo conseguiu como pacificador pacificar mais de oitocentos milhões de indianos e paquistaneses libertando-os do jogo dos ingleses pensem imaginem a paz do mundo começa em mim a proposta de Sebastião Camargo é ser mais pacífico mais sereno mais saudável mais feliz após um autoexame que eu uso de honestidade para comigo e para com a minha consciência para com o Cristo para com Deus para com os emissários de Deus e do Cristo e depois sou humilde o exerço o exercito a humildade reconhecendo a minha própria ignorância só sei que quase nada ou nada sei se ainda desconheço tal situação e ao mesmo tempo abrindo-me para receber as intuições da minha consciência as inspirações de outras consciências uso de sinceridade se Deus trabalha sempre Jesus trabalha também eu quero ser imitador de ambos trabalhar na seara do Cristo então capacite-me conforme o trabalho que aparecer porque não peço mais trabalho conforme as minhas capacitações porque não quero fazer somente o que amo eu quero amar tudo que for necessário fazer e executar a tarefa com alegria nesse viver neste bem viver com esperança de melhoras e com gratidão pela oportunidade de servir pelo prazer de ser útil e progredir sempre em todos os sentidos sem esperar troca recompensa gratidão ou reconhecimento de forma alguma e intenciono colocar a serviços a serviço dos que sofrem a vitalidade da minha vida para pacificar as suas dores e como receita para que possam sair da situação e libertarem-se os exemplos dignificadores do pensar com o Cristo de sentir com Ele de falar e agir conforme faria Ele se estivesse em meu lugar e Deus vendo em nós a sinceridade honestidade humildade e fidelidade na aplicação da pauta multiplicará cem ou mil vezes a mais conforme consta no Evangelho segundo o Espiritismo Deus encoraja sempre todas as intenções que visam o bem de todos como eterno princípio multiplicando cem ou mil vezes a mais as possibilidades do vir a ser paz profunda a todos gratidão eterna pela presença de todos o que o que o que o o E aí